Veja um recado de telhas Simonassi. Maurício Gordilho é o gerente nacional de vendas e marketing da telha Simonassi Nordeste. 70 anos de empresa, quase 30 na Bahia. Qual é o diferencial da Simonassi? Sim, é muito orgulho estar participando da empresa nesse momento. O nosso diferencial, além de buscar excelência no atendimento, é ter um produto diferenciado. Você vê que a nível de telha cerâmica está entre as principais do Brasil, com muita qualidade. E a gente também se preocupa bastante com a questão do atendimento. Está existindo uma expectativa muito grande da empresa com relação às parcerias de construtoras em todo o Nordeste. Estamos com diversos projetos em andamento e logo, logo vai começar realmente a dar um resultado muito concreto em nossas vendas. Esse foi Maurício Gordilho, gerente nacional de vendas e marketing da Simonassi Nordeste. Menos de 48 horas para o Bavi. Expectativa e ansiedade.